Fala galera, vocês estão jóia? Pessoal, no nosso vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui a respeito da polonização da flor do maracujá. Aqui eu utilizo esse polonizador manual e o que é a curiosidade que eu quero estar apresentando nesse vídeo para vocês hoje. Vídeo bem legal. A gente vai estar falando quanto que eu posso estar perdendo se eu deixar de fazer esse serviço aqui pessoal. Hoje a gente saiu, é dia das crianças, saímos um pouco aí, levamos os meninos para passear, eu notei que nós estamos em um pico de florada. Hoje abriu forte, mas tem bastante flor mesmo aqui atrás e a gente tem que fazê-la enquanto tem luminosidade, enquanto é de dia né pessoal. Lembrando aí que deve se levar em consideração que a flor não feita, a gente deve ter cerca de 10% de pegamento nela, ou seja, que é feita através da mamangava. Quando você tem mamangava, se não tiver não pega nem isso né. E quando a gente utiliza esse polonizador manual aqui, a gente pode levar isso aí para 90%. Lógico que não vai pegar tudo, porque você vai ter perca depois, por exemplo, fungo, bactéria, né, que pode estar derrubando, broca do maracujá. Não vai pegar 100%, mas o pegamento do fruto aqui após a polonização, esse aqui sim, dera 100%. Vou fazer a contagem, no final a gente vai contar quantas flores que foi feita, né. Vou fazer uma base aqui, um cálculo mais ou menos em valor, que isso aqui pode render final. Vou colocar uma quebra, só para vocês verem quanto que eu perderia se eu deixar de fazer uma polonização um dia apenas pessoal, com a florada como está aqui hoje. É bastante interessante aí, vocês não sabiam não né, mas vocês vão ver só a diferença que dá você fazendo polonização ou não fazendo. Quer aprender como que faz daqui? Deixa nos comentários aí, dependendo da quantidade que tiver, o pessoal estiver pedindo bastante aí, depois a gente vai ensinar a fazer esse carinha aqui, ó. Viu só que top? Gostou aí? Já deixa o like para nós, se inscreve aí para quem for novo e bora para o vídeo. Galera, olha só para vocês verem, atravessei essa rua inteira aqui ó, então peguei uma rua intermediária, fiz a polonização aqui praticamente de fora a fora, de um lado e o outro, né. A gente conseguiu aqui 290 flores abertas, polonizadas aqui ó, inclusive a gente já está tendo frutos saindo aqui ó, saindo né, olha aqui para vocês verem, um bocado de frutos já saindo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo aí dessas flores pela quantidade de pé que eu tenho nessas ruas pessoal, porque se eu for andar a rua inteira, a lavoura inteira contando flores, eu vou perder. No final eu vou fazer a média aqui, o cálculo, a quantidade de for pela roça inteira, a gente vai fazer essa média aí para ver quanto de frutos que eu vou conseguir pegar nesse aqui e vamos fazer uma base em reais aí, o que seria dinheiro que isso aqui vai me gerar. Beleza? Acompanha aí. Gostou? Vai deixando o like para nós, vai se inscrevendo aí para quem for novo aqui, ativa o sininho e bora aí dar essa força para nós e acompanhar nossos conteúdos, beleza? Bora lá galera. Fala galerinha, beleza? Bora de cálculo agora né? Olha só para vocês verem aqui pessoal, consegui 290 flores aí em 40 plantas ali que foi uma rua pessoal que eu fiz o cálculo. Dá uma média de 7.25 flores por planta viu? Só para vocês terem uma ideia. Fiz os cálculos aqui tudo e eu vou ser sincero para vocês, acompanhe até o final que vocês vão mudar o pensamento de vocês a respeito de polonização do maracujá pessoal. É muito dinheiro que a gente perde, eu fiquei até impressionado a hora que eu fiz esse cálculo aqui. Mas muito bem, vamos lá né? 7.25, já vou arredondar esse aqui, vou colocar logo 7 flores aí. Tem 500 pé, vou baixar esse aí, vou colocar 490 que eu já perdi alguns ali né? Então me dá um total de 3.430 flores aí no total da roça. Beleza. Vamos considerar aqui que... Vamos considerar aqui que eu tive uns 10% de perco aí, que a beira para o A foi lá e comeu o pezinho da flor. Vai perder né? Então beleza. Mais 10%. Me deu um total aí, sobrou um total de 3.087. Então tranquilo, vou pegar essas 3.087 flores aí né? Lembrando que quando não se faz a polonização manual como eu estou fazendo lá pessoal, com a mamangava dá um pegamento em torno de 10%. Quando eu faço com aquele equipamentinho que eu uso lá pessoal, é quase 100%. Então eu posso fazer esse cálculo dessa forma. Então beleza, me sobrou 3.087. Vou pegar um cálculo, aqui uma média mais ou menos, de 300 gramas por fruto. Eu tenho fruto aqui que chegou a dar 600 gramas, já tem... Eu pesei aí, fiz de uma vez. Eu vou jogar 300 gramas, isso é bem conservador nesse daí. Nosso maracujá aqui é bom de polpa pessoal, bem pesado, então é a variedade né? Então beleza. É 3.087 vezes 300 gramas aí, vai me dar um total de 926 quilos de maracujá. Mas a gente sabe que isso daí não pega tudo né pessoal? A gente não tem problema com doença, tem a broca... Então beleza, vamos jogar mais isso aí, vamos supor que esse fruto vai dar uns problemas aí, cai mais um pouco mais pra frente aí. Vamos colocar aqui né? Vamos supor que 926, vamos diminuir aqui mais 15% de perca aí até o fruto madurar. 926 menos 15%. Me sobrou um total então de 787 quilos pessoal. Isso aqui eu já coloquei 25% de perca aí em cima né? De queda. E... Ou seja, em um dia de polonização eu conseguiria isso daqui ó. 787 quilos de maracujá. Mas tranquilo. É... Vamos considerar aí que no dia da coleta sempre tem perca. Por quê? Peso né? Da quebra no peso e também fruto podro. Cabe que a gente tem que tirar mais algum. Vamos tirar mais 5% em cima disso aqui. Eu gosto de ser bem real, viu pessoal? Quem... O pessoal gosta de mostrar números cheios só pra... Pra... Conquistar o pessoal pelos números. Só que eu sou bem realista. Eu mostro realmente da forma que é. Quem acompanha meu canal sabe como que é. Se... Se deu certo eu mostro, se não deu eu também mostro. Então eu gosto de ser bem realista com vocês. Eu tô 12 anos nesse cultivo aqui. Então eu sei bem como que o negócio funciona. Então beleza. Coloquei mais 5% na coleta. Me sobrou 747 quilos. Vou pegar meu preço de indústria aqui pessoal. Aqui esse ano se eu não me engano acho que vai ser R$2,20. Se eu vender pra fora consigo melhor. Mas considerando o preço de indústria. Total de fruto aqui. Isso aqui. Feito em um dia né. Vamos reprisar isso daí. Beleza. Vezes R$2,20. Me dá esse valor aqui galera. R$1.645. Olha aí pra vocês verem. Lembrando que se eu não fizesse. Não é que ia perder isso aqui tudo não. Ia ter o pegamento pro Mangava. Mas esse pegamento gira em torno aí de 10% desse valor aqui galera. Né. 10% disso aqui daria o que? R$164. Eu parti de um ganho de um dia aí de R$164. Para R$1.645. Lembrando que vocês viram aí. No total aqui eu tirei 30% em cima aí dessas flores polonizadas né. Em pegamento total final. Ou seja. Esse aqui é um número bem real pessoal. Vai aproximar bem aí. Que se você pegar firme. Fazer que é polonizador que eu tenho lá. Pegamento dá quase 100%. Quem quiser acompanhar me pede vídeo aí que eu faço. Ensinando a fazer aqui lá pessoal. É. A gente tá aí pra isso. Pra ajudar. Né. É. Mais uma vez aí pediu pessoal. Quem gostar aí deixa o like. Pra tá ajudando a gente. Isso aí ajuda o YouTube a recomendar mais. Compartilha esse vídeo. Isso aí tudo ajuda a gente aqui no canal. Né pessoal. É. Quem puder também acompanhar nossos anúncios aí também. Isso aí ajuda bastante. Vê pessoal. Pra dar aquela reforçada no nosso canal. Gera uma receitinha pra nós aí né. A gente não fica trabalhando de graça. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí. Ou seja. Se eu deixasse um dia aqui parado. Né. Eu tava deixando de faturar aí né pessoal. Acima de R$1.600 aí. Isso aí é somente um dia né. Então só pra vocês verem né. Que o agro aí não pode parar né pessoal. Por isso que a gente comenta aí. Se não tem fim de semana. Não tem feriado. Saí em morro. Dei uma passeada aí. Voltei. Garrei. Trabalhei até a noite aí. E o resultado foi esse daí. Só pra vocês verem. Que faz toda a diferença. A polinização. Quem quiser aprender. Como fazer esse polinizador aí pessoal. Deixa comentar pra nós aí. Dependendo da quantidade de pessoa aí. Eu vou tá fazendo um vídeo aí. Explicando. Beleza? Forte abraço aí. Até o próximo vídeo. E fui galera.